E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom pessoal, estamos aqui no último vídeo, no quarto vídeo, e esse daqui é muito top igual os outros três. Testei ele e aprovei, beleza pessoal? Lembrando, quer ganhar promoção e quer participar de sorteio, tem que deixar o like, deixar o seu Instagram nos comentários e comentar bastante, beleza? Pessoal, o próximo vídeo já está em mente aqui, é um app que vocês vão amar e está 100% atualizado. Agora para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para o vídeo, tamo junto, um beijo, fui! Bom pessoal, entrei aqui na tela do meu celular agora, vocês estão vendo aí? E eu quero mostrar para vocês aqui o método de hoje, beleza? Lembrando pessoal, deixe o seu Instagram aí nos comentários, porque vamos fazer alguns sorteios para alguns ganhadores, ok? Lembrando, se você quiser uma promoção, deixe comentário e deixa o seu like, porque isso vai ajudar bastante o vídeo e também você vai concorrer a promoções, ok? O link desse método está na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza pessoal? Estou voltando com esse tipo de vídeo, fazia muito tempo que eu não trazia. Os três vídeos anteriores foi esse método, beleza? Mas o próximo é um método 100% gratuito. Então se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação. Pessoal, acabei de sair da minha conta, porque eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Quando você for entrar pela primeira vez, você vai entrar aqui em cadastre-se. Você vai entrar em cadastre-se, beleza? Aqui você vai pôr seu nome, nome de usuário, sobrenome, é muito simples, beleza? Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu já tenho a minha conta, ok? Então agora eu só vou entrar na minha conta, vou cortar o vídeo aqui rapidinho. Prontinho, pessoal, acabei de entrar na minha conta, foi bem simples, foi bem rápido. Vocês estão vendo que eu estou com zero de saldo. Tem muitas coisas que dá para fazer. Tem seguidores, tem curtida, tem visualização no Stories, tem outras plataformas, beleza? Mas para isso eu preciso colocar um saldo. Então, eu vou vir em três pontinhos, adicionar saldo, o mínimo é R$1,00, eu vou pôr R$10,00, ok? Vem aqui, efetuar pagamento. Esperar aqui. Vou copiar esse código. Pessoal, agora é oito e vinte e oito da noite, ok? Copie o código, vou lá efetuar o pagamento e já volto com vocês. Bom, pessoal, o pagamento aqui já foi pago, beleza? Vamos ver agora, deu um probleminha aqui, demorou um pouquinho, mas vamos ver aqui, onde é a tela inicial, novo pedido, Branco Comedy, novo pedido. Vocês estão vendo aqui, já desceu na minha conta R$10,00, beleza, pessoal? Agora, vou pegar a opção de promoções, com certeza, seguidores mundiais. Antes, eu vou entrar na conta que eu vou pedir os seguidores, que é aqui na conta do canal do Branco.20k. O último seguidor chegou há sete horas atrás, que foi o Billy Price. Tô com R$71,00, beleza, pessoal? Vou sair aqui do Instagram pra vocês não verem. Vem aqui, seguidores mundiais, certinho, certinho. Aqui você pode pôr o link da sua conta ou o nome, vou pôr o nome, canal do Branco. Quantidade, o mínimo é 100, vou pedir R$650, vai dar R$9,68, vou pedir R$655, R$970, R$665, enviar pedido. Vamos ver. Aqui a internet tá meio devagar aqui, mas prontinho, pessoal, deixa eu ver. Só sobrou R$0,24 pra mim. Vamos entrar agora aqui no Instagram, vamos ver se os seguidores já estão caindo na conta, que provavelmente não. Tá vendo? Sete horas o último seguidor. Tô com R$71,00. Aqui o certo vai ser R$71,6, beleza, pessoal? Agora são 8h34 da noite. Vamos esperar dar aproximadamente 8h36, 37h. Até começar a chegar os novos seguidores, eu volto com vocês, ok? Já volto, pessoal. Bom, pessoal, passou aqui entre 2 e 3 minutinhos. Vi chegando notificação. Agora bora ver se os seguidores chegaram de verdade ou não, ok? Já chegou mais de 100 seguidores, pessoal. Eu tava com 71, ó. Há um segundo atrás. Há seis segundos atrás. MMM. Ó, atualizei. Olha o tanto. 500 seguidores em 2 minutos aproximadamente, pessoal. O link desse método tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. É verdadeiro. Lembrando, pessoal, que eles têm suporte. Em todos esses 4 vídeos que eu tô trazendo, tem o símbolo do WhatsApp. Você pode clicar e conversar diretamente com os desenvolvedores, beleza? Lembrando, o próximo vídeo vai ser muito bom também. Tamo junto, pessoal. Seis. Já chegou os 600 que eu pedi. Um beijo no coração de todos vocês. Não esquece do like. Não esquece de comentar. Lembrando, vai ter sorteio pra vocês. Tamo junto. Um beijo. Fui. Fui.